O Nutralfit funciona? Será que vale mesmo a pena estar adquirindo? Então aqui nesse vídeo irei tirar todas as suas dúvidas referente a Nutralfit. Se você está com grande interesse em estar adquirindo, irei deixar o link do site oficial, que é esse que você está vendo aqui agora, abaixo na descrição do vídeo fixado no primeiro comentário. Então o link oficial desse site, vou deixar no primeiro comentário fixado para você estar adquirindo o Nutralfit. Então vamos lá, irei tirar todas as suas dúvidas referente a esse poderoso e incrível produto, que está sendo muito procurado na internet, inclusive você só encontra pela internet, diversos famosos atores utilizam esse produto pela eficácia que ele dá, pela eficácia que ele tem e os resultados são surpreendentes. Então se você deseja adquirir esse produto, continue assistindo esse vídeo para você tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá, estou aqui no site oficial, qual é o objetivo desse produto? O objetivo dele é acabe de vez com as manchas escuras da sua pele. Então se você tem diversas manchas escuras, você consegue removê-las utilizando esse grande produto. Então ele é um produto revolucionário que irá ajudar a remover as manchas aí da sua pele. E aqui ó, ele é ideal para axilas, virilhas, joelhos, cotovelos e manchas no rosto. Então se você tem grandes manchas no rosto, eu recomendo muito esse produto, ele vai facilitar muito aí e irá te ajudar a você conseguir remover essas manchinhas que tem no seu rosto. Então aqui no site oficial, tem todas as informações para você estar ainda tirando mais dúvidas, caso você queira. Ele é um produto bem completo, aprovado, certificado pela Anvisa. E ele além de clarear as manchas, ele hidrata profundamente, melhora a textura da sua pele. Então ele dá um efeito na sua pele impactante. Então ele é um produto 100% feito e com ingredientes naturais. Não tem preocupação ao você utilizá-lo. Então que são depoimentos de clientes insatisfeitos que recomendam o produto, que utilizaram o produto, certo? Então é um produto muito bom que vai te auxiliar aí a você ter aqueles resultados desejados. E aí você deve estar me perguntando como eu faço o pedido desse produto passo a passo. Então é nesse vídeo que eu vou te ensinar. É muito simples. Você irá clicar no link que eu vou deixar no primeiro comentário aqui abaixo desse vídeo. E você vai ser encaminhado para esse site. Chegando aqui, você vai olhar com calma o site. Tem um vídeo aqui demonstrativo falando um pouco do produto. Eu recomendo você olhar também. Então aqui também tem depoimentos do produto, se caso você queira também assistir. Então aqui existem quatro kits que você pode estar escolhendo. Tem um primeiro kit, que ele é um kit aí com oito frascos. Se você tem direito aí, há oito frascos, você adquirindo aqui nesse kit. Lembrando que você pode fazer o pagamento via boleto bancário, pelo site que eu te passei. Você pode fazer via Pix e via cartão de crédito em até 12 vezes, certo? E lembrando que qualquer um desses kits aqui, o frete é grátis para todo o Brasil. O frete é grátis para todo o Brasil. O produto chega no prazo de três a sete dias úteis. Dependendo aí da sua região onde você mora, ele pode chegar mais rápido, certo? Então você recebe uma caixa discreta com a nota fiscal, tudo certinho. Você recebe o produto via correios nesse prazo de três a sete dias úteis. Isso serve para qualquer um dos kits aqui. Então esse segundo kit é com cinco frascos. Esse terceiro kit aqui é com três frascos. E o último kit aqui, que é o quarto no caso, é com um frasco. O que eu mais recomendo é você estar adquirindo um com cinco ou então com três. Caso você tenha mais condições, você pode adquirir o com oito. Mas para ser mais viável para você, é você adquirir pelo menos o de cinco ou três. Para você ter resultados mais expressivos. Para você ter um tratamento aí por mais de meses. Então esse é o mais recomendado, na minha opinião. Então isso invaria da sua necessidade ao estar adquirindo esse produto. Então se hoje você tem um grande interesse e deseja muito adquirir esse produto, o link vai estar fixado no primeiro comentário. Você clica, será encaminhado para esse site e que você irá fazer o seu pedido do produto. Irá esperar o prazo de entrega. Chegará na sua casa via Correios.